Meu nome é Isabelle Lourenço, tenho 29 anos e sou transplantada cardíaca faz um ano e cinco meses. Foram um período de 10 anos entre eu descobrir a patologia cardíaca que eu tinha, até eu precisar de um transplante. Eu acordei da cirurgia, sem falta de ar. Deu... Nossa, como é bom respirar. Isso me mantém vivo. Foi essa doação que me pôde dar continuidade à minha vida. Eu não sei se eu ia muito longe. Posso voltar a ter sonhos. Eu não sei se eu.